Oi, tudo bem? Eu quero te apresentar uma oportunidade única de fechar um grande negócio. Nós somos a Tegra, o novo nome da Brookfield Incorporações, e temos os melhores empreendimentos em São Paulo, Alphaville e ABC. E no próximo sábado e domingo, dias 11 e 12 de novembro, vamos abrir as portas do Casarão Paulista, na Avenida Paulista 1811, e vamos negociar diretamente com você, com as melhores condições do ano. São apartamentos de 1, 2, 3 e até 4 dormitórios e salas comerciais dos melhores bairros de São Paulo, com imóveis em construção e prontos para morar ou montar seu negócio. São empreendimentos completos, com academia, sala de ginástica, quadras e diversão para todas as horas e idades. Então anota, sábado e domingo, dias 11 e 12 de novembro, a partir das 9 horas, no Casarão da Paulista, Avenida Paulista 1811. Te espero lá! Legenda Adriana Zanotto